Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fulnes de Letras. E hoje eu vou conversar aqui com um escritor que já tem uma longa carreira na literatura e que está lançando o seu mais recente trabalho, chamado 1905, um livro de contos cujas histórias se passam todas nessa época, neste ano, 1905. E ele é médico, psiquiatra e professor de medicina na Attitus. Eu vou conversar hoje aqui com o Jorge Alberto Salton. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Aleixo. Para começarmos assim, eu acho que a primeira curiosidade, por que 1905? Por que essa data? Pois é, eu acho que isso aconteceu meio por acaso, sabe, Aleixo? Eu estava lendo sobre o Euclides da Cunha quando ele estava com um grupo de brasileiros em duas canoas, saindo de Manaus, subindo o rio Purusso, ladeado por um grupo de peruanos para fazer a delimitação das fronteiras, que lá na cabeceira do rio Purusso, que começa a virar um lado Peru, outro lado Brasil. Então eu estava lendo essa façanha dele e isso acontecia em 1905. Daí, ao mesmo tempo, eu estava lendo sobre o Santos Dumont, em Paris. Na época, ainda não era o avião, ele estava com balões motorizados, né? Mas era um sucesso lá em Paris. E fiquei sabendo que ele era amigo do Jules Verne, que acabou morrendo naquele ano. Tudo em 1905. Tudo em 1905. Por coincidência. Aí o Freud lançou o livro, que segundo os seus seguidores, é o livro mais importante, que é Três Ensaios sobre a Sexualidade, em 1905. E o Freud ia muito no Café Lantmann, em Viena, que existe até hoje. Ao mesmo tempo, a China tinha como imperatriz a Xixi, que estava enfrentando, provavelmente, o final do seu império. E ela que foi, para mim, a mulher mais poderosa que o mundo já teve, porque ela dominou a China por 48 anos, a imperatriz Xixi. E aí, continuando, né? Eu fui... Ah, o Thomas Alva Edison acabaram de mandar eletrocutar uma elefanta, Topsy, porque o Thomas Alva Edison estava em disputa com uma outra companhia, ele que criou a General Electric. Ele estava em disputa com o Tesla, se não me engano, né? Que era da corrente alternada. As cidades americanas, todas estavam comprando o sistema para eletrificar as cidades. E os dois disputavam, violentamente, qual seria o que conseguiria mais vendas, né? E ele teve essa ideia de eletrocutar o elefante com a corrente do outro. Para dizer que a corrente do outro era perigosíssima, ele que chega a matar um elefante, né? Marketing muito bom. Para a época. Então, afinal, são 12 histórias, né? Que se passam em diferentes partes do mundo, todas em 1905. Então, me chamou a atenção que eu, quando lia assim, eu lia isoladamente. Eu lia a história do Santos Dumont, a história da Xixi, o Euclides da Cunha. Eu sou um euclidiano fanático, né? Mas eu não me dava conta que essas pessoas todas estavam vivendo na mesma época e no mesmo ano. Como o mundo não era globalizado, né? De repente, deu aquele estalo. 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 Porque aí eu me lembrei da nossa época. Hoje, o mundo globalizado, a gente sabe tudo. Quem está existindo de figura importante no Japão, aqui, em toda parte, né? Mas, naquela época, em 1905, eles não sabiam. Isso eu também lia a respeito. O Euclides da Cunha não sabia da Xixi, né? Sim. O Thomas Alva Edison não era conhecido pelo Major Cadeira, que é um personagem de um conto meu, da história que se passa em Buenos Aires, em 1905. Então, entende, o mundo não tinha essa integração, né? Aliás... Eu integrei através dos contos. Que interessante isso, né? Porque, realmente, se a gente for parar para pensar, né? Hoje em dia, a gente tem essa integração instantânea entre todos os lugares, né? O que está acontecendo lá na China, já está sabendo aqui. Por exemplo, o caso do submarino, que recentemente implodiu ali, lá no Titanic. A gente acaba... Imediatamente acompanha ao vivo e pensar que, naquela época, uma notícia para correr de um lado para o outro do mundo, às vezes, podia levar meses, né? O que é que acompanhava aqui os problemas do Papa da época, que, em 1905, fazia pouco que a Igreja tinha ficado reduzida ao Vaticano, né? Ela que dominava toda a região da Itália, né? Ficou reduzida a um bairro de Roma, né? E o Papa... O papado, na época, vivia essa angústia do seu encolhimento, né? E, com disputas políticas, onde, do lado que fez a Igreja encolher, né? Estava o Garibaldi, né? Garibaldi e o filho dele, né? O filho dele, nascido aqui em Mostardas, no Rio Grande do Sul, né? O filho dele, gaúcho, virou deputado lá na Itália, né? E eles haviam, até poucos anos antes, tomado o Vaticano à força, mas não conseguiram se manter, porque a França mandou exército lá para ajudar o Papa, né? E eles tiveram que fugir daí, né? E, nessa fuga, é que morreu a Anitta, né? Sim, sim. Quando estavam fugindo. Aliás, a Anitta é outra história interessante, porque ela teve sete enterros. Mas isso eu vou deixar para outra hora. Os sete enterros de Anitta, né? Mas, enfim... Que dá outro conto. Dá outro conto. Um livro inteiro. E poderá ser que ela tenha um oitavo ainda, porque temos uma cidade aqui em Santa Catarina que tem o nome dela e que quer trazer os restos para cá, né? Nossa! Bom, mas, enfim, veja como é interessante, né? A gente se fixar numa época histórica e ver o que estava acontecendo pelo mundo, né? Agora, o que eu fiz daí, Aleixo? Essas personalidades que ficaram na história da humanidade, na época, muitas ainda não eram conhecidas. Elas ficaram depois. Não são os protagonistas do meu conto. O protagonista do meu conto é uma pessoa simples, né? Que vive os seus dramas pessoais, como todos nós, e que convive com essas personalidades. Por exemplo, no Euclides da Cunha, eu criei um personagem chamado Robério, que é um desses que compunha a expedição. Era um homem simples, que vinha do Nordeste, né? E que estava numa dessas duas canoas. Então, de certa forma, o meu protagonista é sempre o nosso olhar sobre essas personagens importantes. Era como se nós estivéssemos andando junto lá com o Euclides da Cunha na floresta, né? E observando um pouco como é que funcionava o Euclides da Cunha. E sem saber que ele era ou o Euclides da Cunha, como nós sabemos hoje, né? É. Ele, na época, como o livro dele famoso, Sertões, foi lançado em 1902, Então, ele já era conhecido, não tanto, porque na época, né? Em Manaus, não sei se sabiam dos Sertões, né? Alguns deveriam saber, mas poucos, né? Enfim, o Euclides da Cunha, ele queria fazer uma grande obra sobre a floresta amazônica. Por isso que ele entrou nessa expedição e ficou meio ano lá na floresta. E ele já tem descrições maravilhosas da floresta. Mas ele não pôde escrever, como os Sertões do Nordeste, ele não pôde escrever a Amazônia, porque morreu daí, né? Morreu muito cedo, né? Sim. Foi assassinado, né? Sim, sim. Então, perdemos isso. Num duelo, né? Provavelmente a floresta seria muito mais conhecida e respeitada no mundo se tivéssemos o livro do Euclides da Cunha. Uma coisa interessante, um aspecto interessante que me chamou a atenção é que o livro, então, ele tem várias camadas, né? Ele tem essa camada que interconecta todos os contos, todas as histórias uns aos outros, neste ano que foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, também, claro, 1915 foi um ano muito importante por causa desses fatores todos que o senhor levantou. Mas todos os anos tem esses momentos importantes, né? Todos, todos. Então, de certa forma, me parece que o livro ele traz também essa mensagem, que todos os anos acontecem essas coisas maravilhosas, digamos assim, ao longo da história, né? Ele tem essa camada que interconecta todas as histórias, mas, ao mesmo tempo, também ele tem uma outra camada, que é a camada desse olhar do personagem, aquele personagem desconhecido que representa nós. Nós. Nós, enquanto testemunhas da história, né? É. Como tu falou, daria para escolher qualquer ano, né? Outra coisa que me chamou a atenção desse ano, que foi o ano miraculoso do Einstein. É quando ele publica os cinco artigos sobre massa e energia, né? E eu faço uma personagem se encontrar com o Einstein, né? Então, de certa forma, ele chamava do ano miraculoso, né? Foi o ano miraculoso para o Einstein e para toda a humanidade, né? Então, esse ano tem essa importância. Mas, como tu bem falou, eu podia ter escrito sobre 1910, 1915, aí vem vindo, né? E, outro detalhe, assim, é que a voz narrativa minha, ela respeita o protagonista. Quer dizer, a voz narrativa é a terceira pessoa, né? Não é o personagem que está narrando, é alguém de fora que está narrando. Mas, esse narrador de fora, ele acompanha apenas o protagonista. Ele só descreve as vivências que o protagonista está tendo. Não descreve nada onde não está o protagonista presente. Então, é um narrador que está junto com o protagonista. De certa forma, ele está a serviço do protagonista. É como se o protagonista levasse junto um jornalista para ir contando a história dele. Faz uma câmera, né? Um ponto de vista sempre do protagonista, né? Exatamente. E que é um sujeito que, na verdade, faz parte daquela história, mas não é o principal da história. Eu achei assim, durante a leitura de alguns dos contos aqui, e eu achei muito fácil de se identificar com esse protagonista, justamente. Justamente porque a gente se coloca junto com ele, né? Nesse ponto de vista dele, que é de uma pessoa comum, acompanhando fatos que a gente sabe que são fatos incríveis, mas que só são tão incríveis porque nós estamos vivendo muito tempo depois que eles aconteceram. Exatamente. Sim, por exemplo, um conto que se chama Raua, que significa tranquilidade em finlandês, né? Na época, não teria importância nenhuma. O que era esse conto? Eu estava lendo a biografia do Trotsky, e em 1905 ele tem que fugir de São Petersburgo, porque a polícia do Tsar estava para pegar, e ele não tinha onde se esconder. E ele vai para o interior da Finlândia, numa pensão que, quando ele chega lá, só tinha lá na pensão um menino que fazia tudo, e a mulher do dono que tinha morrido, o corpo dela. Isso o Trotsky conta. O dono tinha ido para a Eucinkia atrás de dois hóspedes que fugiram sem pagar. E o funcionário de idade, o velho que tinha lá, o Trotsky conta, ele foi atrás do dono para avisar que a mulher dele tinha morrido. Que confusão! Então o Trotsky conta que só estava na pensão ele, o corpo da mulher morta, o menino, neve e lobos. O que eu fiz? Eu peguei o menino esse, que é alguém anônimo, e contei a história do menino convivendo com o Trotsky lá no interior da Finlândia. Observando ali o que estava acontecendo. Exatamente. E é interessante sim que cada conto também, ele não deixa de trazer, de certa forma, não é uma crítica porque a arte não faz essa, porque como ele é bastante artístico, ele não chega a fazer uma crítica, mas ele dá espaço para que se faça uma crítica, para que se reflita a partir daquele acontecimento histórico. Eu lembro que tem um dos contos, por exemplo, que se passa naquele café famoso, Lantzmann, na Viena. Isso, em Viena. Está o Freud, está o Koch, tem uma médica que eu criei, falam no Einstein, enfim. Tem muita gente dentro desse café. E tem uma moça, se não me falo a memória, que ela está interessada em saber com quem ela se casa. Isso mesmo. E aí o desfecho do conto, se é com o intelectual, que era o Einstein, se não me engano. É, uma das... Um dos pretendentes era o Einstein. É, o Einstein estava se separando, isso é real, eu acompanhei bem a história do Einstein. O Einstein estava se separando, e estava buscando um novo relacionamento, e conhece ela. Então, ela tem que decidir entre o Einstein e um rapaz da família Daimler, que eram os primeiros fabricantes de automóvel. E ela vai pedir um conselho para o Freud. Mas não conta o final do conto. Não, peraí. Não conta o final do conto, né? Mas, de fato, ela vai pedir um conselho, né? Psicológico, de certa forma, vai fazer quase uma consulta, né? Naquela atitude que geralmente as pessoas chegam para o psicólogo, né? O que tu acha que deve fazer, né? Como se o psicólogo tivesse, né? O psiquiatra, né? Tivesse uma... E essas consultinhas fora do consultório, o que ela vai fazer no café, né? Para saber com quem ela... Qual pretendente seria melhor para ela, né? De acordo com o tipo psicológico dela, digamos assim. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns desses contos, né? Como esse do Trotsky, por exemplo, que eu acho que é muito interessante, assim. Voltamos em seguida. Então, lembrando que o programa Literatura Local é uma parceria entre a TV Câmara, de Passo Fundo, e a Academia Passo Fundense de Letras. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá! Estamos de volta com o programa Literatura Local. E hoje eu estou entrevistando aqui o autor, o médico, o psiquiatra, professor de medicina da Atitus, o escritor Jorge Alberto Salton. E ele está lançando o seu novo livro, 1905. É um livro de contos, que se passa aí, todas as histórias do livro se passam em 1905. Vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho mais aí, para dar um gostinho para o pessoal aí de cada um desses contos, né? De alguns deles. Um que me chamou muito a atenção foi aquele... é Hawa, o nome, isso? Isso mesmo. Que fala sobre... a gente estava falando no outro bloco ali sobre o Trotsky, né? Ele é um conto, por exemplo, que ele tem toda uma dimensão política. Porque o Trotsky tem toda aquela questão do comunismo, né? E me chamou muito a atenção que o Trotsky estava fugindo, tinha todo aquele sonho do comunismo, da revolução, que existia na época, né? De se fazer revolução, e ele chega num lugar e encontra aquela solidão, né? Porque o conto tem toda uma atmosfera de desespero nele, né? E aí encontra aquele garoto vivendo quase como se fosse um animal. E no finalzinho do conto, quando o Trotsky vai embora, vou contar um pouquinho no final aqui, pelo menos dessa vez, né? Tem uma mensagem ali, né, que o garoto olha pra ele e fala Trotsky, o lobo come o lobo. E comeu, de fato, depois, porque o Trotsky, depois, né? Ele sofre a perseguição do Stalin. Então, os contos, eles passam nessa dimensão mais geral, né? Que eles retratam o período da época, e ao mesmo tempo eles retratam todas as emoções humanas, todos os conflitos humanos que são comuns até hoje. Porque até hoje o lobo come o lobo. Isso, e até hoje os medos, né? Nós temos medos, né? Na infância, especialmente, a gente cresce achando um jeito de superar os nossos medos infantis, né? E esse menino que realmente existiu, né? E ele era tão, assim, pouco valorizado... Pouco cuidado. Que ele não tinha nem nome. Pouco cuidado. Chamava de menino. Ele foi, a história dele, ele foi abandonado nesta pensão, lá no interiorzão da Finlândia, só no meio de neve, logo, pelo pai. O pai foi parar lá, a mãe nem sabia quem era. O pai foi parar lá e deixou ele lá e foi embora. Aí vem a criação minha, né? Porque a gente não sabe mais nada da história do menino esse. Aí eu fiz uma ficção. Do quê? De que esse menino, ele tentou encontrar na dona da pensão, na mulher dona da pensão, a mãe que ele não teve. Só que, para surpresa dele, as relações lá eram um tipo de lobos mesmo. Ela pega ele e leva ele alguns quilômetros para longe da pensão, ele acha que estão a passeio, e ela pega e joga ele na neve, ela quis ser livre dele, né? Dos lobos comerem. E ele fica no meio dos lobos. Ele foi salvo pelo velho que trabalhava na pensão, né? Que era quem orientava ele. E ele ficou sempre lutando com esses medos, e achando que o jeito dele ser respeitado é ele ser um lobo. É ficar igual ao lobo. Porque todos lá, a velha, o dono da pensão, todos temiam os lobos. Então, ele começa cada vez mais a se identificar com os lobos. Ele passa a ter uma relação de amor e ódio com os lobos, né? Porque os lobos, o olhar dos lobos era enxergando ele como comida, né? Então, ele fica, a história dele é essa relação de amor e ódio com os lobos. E o Trotsky quer levar ele para a Revolução. Quer levar ele para o sonho. É, para o sonho do Trotsky. Sonho dele, né? E ele não quer, porque ele diz que ali é o lugar, é a casa dele, é onde ele está se sentindo encorajado. Ele agora está sabendo lidar naquele meio dos lobos. Já lá na Revolução do Trotsky, ele diz, lá eu não vou saber, eu vou ser bucha de canhão. Esse é só mais um, né? Aqui eu estou me tornando um lobo. E como ele vai ficando mal como os lobos, em uma época ele até imagina matando o Trotsky. Mas ele tinha um lado bom, um lado afetivo dentro dele, que vai aparecer no final, quando ele faz esse alerta para o Trotsky, né? De um jeito afetivo, né? Ele grita para o Trotsky, né? Cuidado, lobo come lobo, lobo come lobo. E é interessante, sim, justamente pelas dimensões, pelas camadas, né? Porque a arte, ela fala justamente em camadas. Você vai tirando, vai passando de uma camada para outra, de uma camada mais superficial para uma camada mais profunda. Tem a camada psicológica, tem a camada política, tem a camada humana, digamos assim, de um modo geral, né? Que é esse embate do sonho do Trotsky com aquela realidade dura, cruel, daquele menino abandonado. Quer dizer, o que a Revolução tem para aquele menino? Então, eu acho assim, fascinante essas camadas que os contos trazem, né? Juntando a história geral daquele período, mas também com coisas que até hoje existem, que acontecem. E cada tema, ele trabalha, cada conto, ele trabalha também com um tema diferente, né? É. A gente vai ter, por exemplo, o outro conto, que é o da Elefanta, né? Que trabalha com o sentimento de culpa. De culpa. É, esse, o protagonista desse conto, né? Que envolve o Thomas Alva Edison, o protagonista é o dono de um pequeno mercadinho em Nova York que tinha sido contratado pelo Thomas Alva Edison para alimentar a Elefanta. porque a cena, assim, perversa até, é que o Thomas Alva Edison engordou a Elefanta para ela aparecer bem, porque eles têm cenas até filmadas, na época já tinha os filmes preto e branco ali. Sim, eles eletrocutando, eles filmaram, tiraram fotos, né? A gente conta na internet. Então, ele queria que a Elefanta aparecesse forte, gordura forte, e esse homem que eu criei daí, aí é a minha ficção, né? Era que alimentava a Elefanta, né? E esse homem já trazia conflitos prévios, como todos trazemos, né? Ele tinha tido conflitos com o irmão mais velho, a mãe tinha falecido, o pai também, e esse irmão estava, ele não sabia mais do irmão, os dois tinham disputado o mercadinho, ele que ficou com o mercadinho. Então, ele tinha os dramas de culpa dentro dele, e quando a Elefanta é eletrocutada, esse sentimento e culpa dele aflora totalmente, né? E, inclusive, ele, a única mulher que aceitou viver com ele, né? Porque ele estava sempre se culpando, desistiu dele quando ele começou a se sentir culpado pela morte da Elefanta. E ele, às vezes, se comparava com o Caim e Abel, o irmão era o Abel, ele seria o Caim, e ela apelidou ele do Caim do Mercadinho. Caim do Mercadinho e foi embora. E aí, então, nós vamos ver tudo, como é que ele vai lidando com esse sentimento de culpa, né? E que final ele vai dar para esse sentimento de culpa, e que aí eu não vou contar. Sim, sim. Outro aspecto bem interessante do livro também, além dessas camadas, né, que você pega e faz uma análise geral, e faz uma análise de... Os contos, eles podem ser lidos tanto do ponto de vista histórico para o ponto de vista pessoal, do ponto de vista pessoal para o ponto de vista histórico, né? Sim. De trás para frente e de frente para trás. Mas um outro aspecto bem interessante do livro é que ele traz todo, traz no final ali, algumas indicações de como é que os professores podem trabalhar com ele também, né? Isso, é. Porque ele pode realmente ser trabalhado na escola, tanto do ponto de vista histórico, por exemplo, quando a gente pega esse período, a gente pega aqueles personagens. Esse caso da elefanta, né, ele é um caso que ocorreu de verdade, então até dá para fazer uma pesquisa histórica com os alunos do porquê que ela foi eletrocutada, fazer a pesquisa na internet, procurar fotos. Dá para ligar com as aulas de ciência, porque afinal de contas, né, foi quando eles estavam descobrindo... As correntes, né? As correntes, né? Entra a questão do conflito com o Tesla, dá para trabalhar em filosofia também, essa questão, inclusive, da culpa. Então, quer dizer, tem várias camadas ali nos contos, né? Isso que eu friso mais uma vez, eu achei muito interessante, muito bem feito. Como é que funcionam essas indicações ao final do livro aqui? É, são roteiros para discussão dos contos, né? Então são, por exemplo, Cinzas da Vovó, que é o primeiro conto, né? Aí o subtítulo é Aqueles Momentos que nos fazem adultos. Então já dá uma dica de qual é um dos temas que pode ser conversado a partir desse conto aí. O último, pulando, então já, o último se chama Revolta. E o subtítulo é Como Sair da Vida. Aí uma outra questão assim, Alex, que... Que é sobre a eutanásia, praticamente, né? É, é algo parecido com a eutanásia, que é talvez suicídio assistido, enfim. O que ocorre é assim, o que me motivou este conto trata do Oswaldo Cruz. A personagem é uma mulher de idade, já, casada com um médico aposentado, já, que havia trabalhado com Oswaldo Cruz, que é bem mais novo, né? E o filho desse médico velho e dessa mulher velha trabalha com Oswaldo Cruz. Então eles têm esse vínculo com Oswaldo Cruz. Mas essa história tem a ver com o seguinte, ó. A população de mais de 60 anos aumentou muito, nós sabemos, quase 30% do nosso estado tem mais de 60 anos. e o tabu em relação a falar na morte diminuiu muito. Antes era um tabu, assim, que não se falava, né? Agora as pessoas estão falando na morte. Então o que é que ocorre? Nós como médicos, mas também psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, as pessoas que lidam com... com as pessoas de bastante idade, começam a ouvir delas assim, olha, eu quero falar sobre o final da minha vida, como é que eu vou morrer, né? Eu sei que está chegando a hora de eu morrer. Eu quero... Eu quero até ter autônomo... Eu quero decidir algumas coisas em relação à minha morte. E aí alguns até querem decidir o momento e a forma de eu morrer. E eu já acompanhei pessoas que vieram me pedir isso. É um tema que nós, médicos e profissionais da saúde, estamos meio perdidos em relação a isso. A gente não sabe bem como lidar com isso. Como, né? Porque é uma coisa nova, na verdade. Porque até pouco tempo atrás... Não se falava nisso. É totalmente tabu. E esse... O conto traz esse tema porque esse médico aposentado, velho, ele decide, ele já está doente e tudo, ele decide a hora e a forma dele morrer. Trazendo esse debate. A partir dele é que... Eu fiz um filme junto com o Jaime Lerner de Porto Alegre, um longa-metragem, drama. Ele está pronto agora. Ele está concorrendo em Gramado, que se chama A História de Nós Três e de Nós Quatro. É um filme que... É um drama que explora essa temática do último conto. Do último conto. Então, quer dizer, logo, logo... Esse filme ainda não está disponível, né? Não. Ele vai passar aqui em setembro. Em setembro. Então, a partir de setembro, quem for trabalhar com o livro em sala de aula, além do livro, também pode fazer um link aí com o filme relacionando essa última história, o último conto, né? É bem cansado. E é interessante também a organização do livro, porque o livro começa com o primeiro conto, que é A Cinza da Vovó, que fala sobre a passagem, o momento de passagem de uma personagem para a maturidade. Isso. Ou seja, no início da vida, né? O início da vida adulta, digamos assim, né? E o último conto, então, ele vai falar sobre essa questão da mortalidade, do final da vida. Então, o próprio livro como um todo, os contos, eles seguem em uma organização também, né? Cada um trabalhando com um tema em particular, mas todos eles meio, né? Tem ali um fio que interconecta todos eles. Exatamente. Tem um outro conto que me chamou bastante atenção aqui também, que foi aquele, a gente já citou, que foi da Imperatriz, né? A Imperatriz que dominou a China por mais de 40 anos, né? A Imperatriz de Ferro, se não me engano, era o nome dela. Isso, isso mesmo era. O apelido? Foi uma coisa incrível que aconteceu, porque ela, adolescente, entrou com uma das concumbinas do Imperador. Ela não era nada lá. E ela era uma pessoa, esses seres humanos, assim, que têm uma habilidade, no caso político, ela tinha uma inteligência política, que ela passou de última concumbina à Imperatriz e dominou a China por 48 anos, sabe o que é isso, né? Eu acho que não houve na história da humanidade uma mulher com mais poder. Porque o grande império chinês da época, né? Era uma extensão imensa, né? E ela, uma mulher, lá dentro, né, da cidade proibida, ela comandou milhares de pessoas, inúmeras etnias, e a etnia dela era menor, até lá dentro da China, né? Então, uma pessoa com uma habilidade fantástica. E pra descrever ela, eu criei um médico, que era o médico da corte, que atendia ela. Isso é um fato, era assim. E tanto é interessante que os médicos tinham que atendê-la de joelhos, né? Ninguém podia chegar perto dela sem estar naquela posição subalterna, e de ajoelhado com a cabeça no chão, né? Ninguém podia chegar perto. O próprio médico tinha que chegar sim lá pra atender ela, né? E pra falar, é só se ela pedisse pra pessoa falar, senão tu não podia falar, né? É interessante o sistema pra manter o poder, né? Sim, tem que manter todo submisso. Ela ganhou um automóvel, mas ela não usou o automóvel, um que ela não sabia dirigir, e que o motorista não ia poder ficar nessa posição que não tal, que ele chama, que é ajoelhado com a cabeça no chão. Que o motorista ia ter que ficar erguido, né? Então ela preferiu não andar de automóvel. Não, e vejo que a partir disso dá pra fazer toda uma pesquisa histórica sobre o período, né? Então, olha, um livro muito bom, né? Infelizmente, sim, a gente já está chegando ao final do programa, né? Mas fica a dica, então, né? Pra quem quiser adquirir o livro e a obra, nas livrarias da cidade, né? Lembrando que pros professores, principalmente, tem aí, tem ao final do livro, existe todo todo um roteiro de leitura que eles podem seguir com os alunos. Agradeço pela presença, muito obrigado por essa entrevista com tantos detalhes históricos aí, né? E lembrando que além da literatura, tem toda uma aula de história aqui dentro, né? Tem toda uma... É literatura, é criativa, mas incita a pesquisa histórica também, ao conhecimento, digamos assim, universal, né? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o programa Literatura Local é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundo e até o próximo programa.